Jornal da Manhã. Além da informação, apresentação, J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala, J.R. Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma subredição do nosso debate noventa e três de hoje, nessa quinta-feira, dia seis de dezembro de dois mil e dezoito. Com o debate noventa e três. Dois quatro meia um zero zero noventa e três. E-mail debate arroba rádio noventa e três ponto com ponto BR. Facebook Rádio noventa e três FM site WWW ponto Rádio noventa e três ponto com ponto BR. E Marcela Bassos, bom dia. Bom dia, J.R., nossos ouvintes e nossos debatedores. Um bom dia especial pra você que tá muito alegre aí, comemorando o aniversário do seu pastor, da sua pastora. Você já sabe que aqui no debate noventa e três, você também comemora o aniversário da esposa do pastor e do esposo da pastora. Se estes não forem pastores, então, você vai escrever pra gente, nove meia oito zero três oitenta e três dezenove, vai dar o nomezinho deles e a igreja. Aqui é o final, a gente vai agradecer a Deus a bênção da vida. Muito bem, muito bem. Marcela, eu estou aqui impressionado com a repercussão do grande jogo de futebol que vai acontecer com os craques aqui, os craques da paz e os craques da noventa e três FM. Não é isso? Quando a gente fala do, né? Dos próprios. Dos craques. Dos próprios craques que aqui estão. Quando a gente diz assim, é um jogo de craques, assim, os olhos. Então, eles ficam pensando no outro. Não, o outro tá melhor. Eu fico pensando o que eles estão pensando, mas, enfim. Festival sensacional, né? Nós vamos ter no dia vinte e um de dezembro, gente, a noite, lá no CFZ. Então, nós estamos aqui montando a seleção de debate noventa e três. E você pode indicar os debatedores que você gostaria de assistir ao vivo jogando futebol. E ontem, nós já recebemos vários anteontem, anteontem e ontem, hashtag seleção debate noventa e três. Tem que usar essa hashtag pra gente levar em consideração. Se não usar essa hashtag, a gente não tem como inserir. Aí nós vamos ter essa listagem, que são os indicados. Aí nós vamos convidar esses craques e aí nós vamos montar o time. E tem, depois da seleção, ainda tem a escalação. Lembrando, ouvinte, que são os dos nossos debatedores. Que você acompanha aqui, você vai indicar aqueles que você acompanha, que você ouve aqui. Perfeito também. Os nossos debatedores, ok? E não pode ficar zoando. Pô, aqui o pastor Márcio. Foi zoeira, não foi não? O pastor Márcio Arbelo? Sozinho, é. Eu não sei. De quem? Da sua parte? Não, da pessoa que indicou, da minha parte. Ué, você. Porque o Márcio, Márcio... Vai que ele surpreende. Márcio? Ué. Já tá errando. Cê acha? Ué. Ontem foi o Elvis Breves. Tudo é possível. Pra ficar no gol. Ah, que lindo. Agora tu tá querendo colocar o... Ô, Márcio é onde? Que posição? Eu não sei, ué. Eu tenho que conversar com ele. Parado. Pra saber. Eu sou uma pessoa que acredita. Do lado de dentro ou do lado de fora? Eu sou uma pessoa que acredita até o final. Então, vamos lá. Entendeu? Na capacidade dos demoradores. Manda aqui pra gente. Agora, uma coisa que nós anunciamos ontem, que nós vamos ter o torneio... Eu anunciei isso ontem, não. Não, anunciamos... Pensei. É. O torneio, vão ter o torneio de pênaltis para as debatedoras. Sim, porque teve um monte de gente perguntando o que as meninas vão fazer. Sim, e com razão. Com toda a razão. Evidentemente ficou claro aqui que os maridos das debatedoras... Também podem ser indicados. Podem ser indicados. É, o marido das debatedoras pode ir pra jogar na seleção. Aham. E as meninas. As meninas. Nossas debatedoras, no intervalo vão dar um show. Vai ser sensacional. Sei aonde a bola vai parar. Não, elas vão muito bem, vão ter muito bem. E nós vamos transmitir ao vivo. Vamos só lembrar isso aí. Não áudio, o vídeo. Vamos fazer lá. Fazer live. Vamos fazer um monte de coisa. Vai ser muito legal. Muito bom, Marcela Bastos. Muito bem. São onze horas e nove minutos. Onze horas e nove minutos na noventa e três FM. Este é o debate noventa e três. Com J.R. Vargas, na noventa e três FM. É, minha gente. Olha o nosso WhatsApp. Fale com noventa e três pelo WhatsApp. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Nove meia oito zero três oito três dezenove. Ouvinte dizendo o que mais tem me impressionado nos últimos tempos é a soberba e a altivez de espírito dentro da igreja. É, ouvinte, 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 é um tal de crente orgulhoso e que ignora a passagem de provérbios dezesseis, dezoito, que diz que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Segunda, como proteger o coração da soberba? Quais os sinais de que estou me tornando uma pessoa orgulhosa? O que fazer pra deixar de ser altivo e soberbo, hein? E quando convivemos com o orgulhoso, o que fazer? Eu vou começar ouvindo a nossa menina da mesa, como a gente faz todos os dias. É a pastora Virginia Estevam, pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. Esse diagnóstico que a nossa ouvinte faz, né? Ela diz que o que mais tem impressionado a ela é a soberba e a altivez de espírito dentro da igreja. Será que procede, pastora? Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, debatedores, queridos ouvintes. É verdade, né? As pessoas muitas vezes se permitem viver um orgulho religioso, um orgulho do justo, né? Ele se coloca como auto justo e orgulho realmente é algo que cega você. Você passa a não perceber que você é orgulhoso, até que alguém contrarie você ou confronte você. Quando alguém começa a te contrariar ou te confrontar e aquilo é tão, é terrivelmente difícil de você lidar, de digerir, de discutir, de aceitar, aí você passa a entender que você já está dando sinais claros de que teu orgulho está em alta. Então, passe a perceber, examine a si mesmo em relação ao orgulho, porque ele é muito fácil de você perceber se você estiver aberto para reconhecer isso. Pastor Carlos Pedro, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores, essa audiência maravilhosa. Que a paz do Senhor esteja com todos nós nesta manhã. A Bíblia, ela traz, dentre muitas palavras e conceitos, três que para nós hoje serão muito importantes. A primeira é simplicidade. A segunda é a humildade. E a terceira, o orgulho. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, ele define, na minha opinião, o que significa o orgulho. Ele diz, por causa da bondade de Deus, para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. E, Paulo, para mim, ele define a questão do orgulho simplesmente afirmando que existem pessoas que se acham, que se veem ou que se colocam numa posição acima do que realmente são. Ser orgulhoso é se achar, é se colocar, é se vender além, acima do que realmente é. E aí, a Bíblia diz para nós, Paulo, Tiago escreve para nós, dizendo que essa posição, essa visão que você tem equivocada de si mesmo, é o início da queda. Ouvinte compartilhando aqui, JR, me desculpe, mas eu acho que isso é uma questão de escolha, porque isso sempre vem à tona para todos em algum momento da vida. Mas cabe a cada um se policiar e, quando perceber, pedir perdão a Deus e viver dia a dia dominando a carne e deixando o Espírito agir em nós. Que pensa o senhor sobre esse assunto, reverendo Edson Nascimento, concorda com o nosso ouvinte? Bom dia, JR, bom dia, ouvinte, bom dia, debatedores. JR, eu concordo e o que é interessante na questão do orgulho, né, é que todos nós somos. A diferença é que alguns conseguem controlar mais do que os outros e essa é a grande diferença, porque se a gente pensar em termos de por que o diabo foi expulso dos céus, foi exatamente a questão do orgulho. Se a gente pensar por que que Adão e Eva, eles começaram lá na questão do pecado em si, foi exatamente a questão do orgulho, de achar que você consegue realizar aquilo que você, na realidade, não consegue, né. Então, essa questão é importante. Então, o orgulho é uma necessidade de um policiamento constante. Nós precisamos nos policiar, porque a gente acaba, de alguma forma, querendo ser orgulhoso. E o orgulho, diferente da humildade, como já foi lido, né, o apóstolo Paulo fala em Romanos, é você achar aquilo que você não é. Você vê em você aquilo que você não merece, aquilo que você não é. A humildade é muito diferente. A humildade é exatamente você saber quem você é. Então, independente da posição, da condição onde você esteja, você, porque tem conhecimento da sua identidade, você não tem nenhuma alteração. Por isso que Jesus lavou os pés dos discípulos e não se sentiu menor por conta disso. Uma pessoa orgulhosa, ela não lavaria os pés de uma pessoa, ela queria que, talvez, estaria querendo que as pessoas lavassem os pés dela, porque ela se acha melhor do que as outras pessoas. Olha, gente, vamos ouvir também o pastor Fábio Laje. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Eu me lembro de um, até atribuir um determinado cantor das antigas, lá de 1519, que é de onde eu venho, e que dizia que ele chegou e disse, eu sou humilde, eu me orgulho da minha humildade. Eu ouvi essa frase atribuída a ele várias vezes, e essa frase virou piada, né? Muita gente, quando trata sobre esse assunto, traz essa palavra até para dar uma amenizada, e aí entrar com o que diz a Bíblia. Bíblia, mas me parece que ela pode nos ensinar que uma pessoa aparentemente humilde pode ser orgulhosa exatamente disso. Não, não, eu prefiro, olha, eu sou a última pessoa que fala, olha, eu não canto, olha, holofote, não, Deus me livre, eu não quero holofote, eu não quero, não, eu só gosto de ficar aqui fazendo, e tem todo um discurso, ele diz assim, cara, que humildade. Mas pode ser que aquilo seja super valorizado. O que o senhor acha, pastor? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia JR, bom dia os debatedores, bom dia Brasil, bom dia a todos vocês que estão ouvindo. Na verdade, eu ouvi um ditado uma vez que orgulho é igual mau hálito. Quem tem não sente, mas quem está em volta não suporta, né? E assim, mas ele vai deixando feedback, vai deixando sinal, as pessoas vão se comportando. E a gente tem que ter muito cuidado com esse comportamento. Na verdade, o apóstolo Paulo, ele teve até nós ministerialmente, dentro da igreja, ministro, é um cuidado muito grande que a gente precisa ter sempre, porque até o apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne, para que ele não se exaltasse da excelência da revelação que ele recebeu. Ele recebeu tamanha revelação, e aquele espinho sempre mostrava para ele a humanidade, a independência. E a verdade é que o orgulho, ele tem várias facetas, né? Autossuficiência, independência e outras muitas mais que a gente precisa ter cuidado. E dentro da igreja, assim, essa aparência de humildade, o J.R. estava falando aqui, certa vez, uma pessoa precisava de recursos, de ajudas e tudo. E o irmão, às vezes, foi golar e falou assim, cara, poxa, eu tenho isso para te ajudar. A casa não tinha muro e ela se colocou para disponibilizar ajuda para aquele irmão fazer um muro, porque ficava perigoso, as pessoas tinham três filhos pequenos. E aí, quando esse irmão disponibilizou ajuda, a resposta daquele irmão, que é aquele humildezinho, falou assim, não, não, eu me viro, eu dou o jeito, Deus é comigo, fica tranquilo. Aquela atitude de arrogância com falsa aparência de humildade. E isso é um problema grave, porque quando a gente trata do orgulho clássico, a gente já, não é difícil de se identificar, o orgulho clássico. Claro. Mas esse orgulho que fica ali, que a pessoa valoriza exatamente as coisas, assim, não, eu sou mais simples, não, 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 não gosto nada disso, sabe, eu prefiro isso. É sempre uma coisa que a gente precisa identificar para tratar, né? É, eu acho, inclusive, que a pessoa precisa prestar muita atenção na roupagem, porque o orgulho, ele pode se vestir de uma forma diferente. Então, no momento do teu orgulho, talvez seja porque você não quer ouvir ninguém, ou porque você acha que você tem a última resposta. Depois vira aquela situação em que você não se percebe como você é crítico. Você critica todo mundo, está sempre criticando, nada está bom. Então, o orgulho está se manifestando para você nesse momento, se transformando nesse lugar. Porque ele vai se modificando conforme a situação que você trabalhe, ele vai trazendo outras formas de se manifestar. Então, é bom que você perceba essa forma, examinando sempre dentro de você, através com o Espírito Santo, e percebendo atitudes suas, que às vezes não pedir desculpa. Será que pedir desculpa é tão difícil assim? Então, quando começa a ser tão difícil pedir desculpa, cuidado. Quando começa a ser tão difícil reconhecer que está errado, cuidado. Então, são muitos sinais e muitas roupagens do orgulho. Eu gosto sempre de pensar nisso, perdão, pastor. Nessas duas palavrinhas que a gente confunde, às vezes, no nosso meio, no meio evangélico, às vezes as pessoas tendem a confundir essa questão de humildade. E as pessoas usam muito essa palavra humildade, de maneira equivocada. E essa frase que o JR citou, ela realmente nos acompanha no dia a dia. Tem pessoas que se orgulham por acharem que são humildes. A Bíblia nos define muito claramente sobre o que significa ser humilde. Ser humilde não é você ser uma pessoa frágil, não é ser uma pessoa miserável, não é ser uma pessoa carente. Ser humilde é você reconhecer quem você, de fato, é. Reconhecer as suas limitações e as suas virtudes. Isso é ser humilde. Jesus sempre foi humilde. Ele nos deu um exemplo de humildade, mas nunca se auto-menosprezando, nunca se tratando com auto-piedade, auto-comiseração. Jesus nunca teve esse tipo de atitude. Ele sempre soube expressar e colocar quem ele, de fato, era. A soberba, ela já vem exatamente no caminho contrário. Quando uma pessoa quer ser, ou se diz ser, mais do que é. O auto-exame, ele é extremamente importante, porque nós precisamos, todos os dias, colocar essa bola no chão e saber quem somos de verdade. Você não vai conseguir manter uma aparência, uma hipocrisia, um farisaísmo por muito tempo. Existem pessoas que querem demonstrar uma coisa, como no teatro, uma coisa que não são. Então, elas impostam a voz, elas se colocam de maneira diferente, elas vestem uma roupa para impressionar, elas querem mostrar uma coisa que não são. Isso é soberba. Para a gente identificar, que às vezes a gente pega uma fala, a pessoa diz uma coisa, isso é um cuidado grande, porque para não estimular o julgamento, que é uma encrenca, se você fizer aquele ali, vamos fazer uma listinha aqui agora, ouvinte acompanhando a gente, aí vamos fazer uma listinha, o que você acha que é humilde mesmo? Não pode, não tem esse negócio, até porque quem faz isso, está se colocando como juiz, não é um bom lugar, porque esse lugar já está ocupado, já tem esse alguém aí para poder resolver. Mas, quando a gente lê Efésios 3, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve à igreja, dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentiosos evangelhos das insondáveis riquezas de Cristo. Então, se alguém chegar na sua igreja, hoje, ouvinte, e disser assim, ó, meus irmãos, eu sou o menor de todos os santos. Aí, alguém vai dizer, menorzão, hein? Fala gigante. Entendeu? Por quê? Porque a nossa tendência é reagir. Qual é a diferença? A diferença é que esse camarada aqui, ele está repleto do Espírito Santo de Deus, e está falando o que é uma verdade. Ele sabe quem ele é, porque ele está perto de Cristo. Quanto mais perto de Cristo, menor você sabe que você é. Menos você quer provar. Então, não é o discurso. Entendeu? É ação. É ação. É ser. É ser. Uma questão que eu acho muito interessante, que Jesus fala com relação à falsa humildade, dos fariseus, porque ele fala na questão do jejum, olha, você não fica lá, né, com seus olhos lá, baixa, toda aquela questão, bota uma roupa, para que as pessoas cheguem e percebam que você está fazendo jejum naquele dia. É verdade. Então, essas questões, elas são bem importantes da gente lidar. Quando eu falei que a arrogância, todos nós temos tendência e precisa ter uma vigilância constante, e o mais difícil da gente tratar a arrogância, é que, como a pastora falou, é algo que migra, né, como se ela muda, e às vezes se transforma em virtude, porque a gente não quer ver o defeito. Então, os nossos defeitos, eles facilmente se transformam em virtudes, eles têm essa roupagem, e a gente acaba indo lá para frente, colocando essa virtude, porque é bom, as pessoas vêm, e na realidade, ela evidencia um defeito nosso, uma questão que precisa ser tratada. Então, isso é muito difícil, não é fácil, né, a gente precisa estar em vigilância constante, e é todo dia a gente se colocar nesse sentido. Tocando nisso, o que o pastor estava dizendo, a Bíblia vai dizer sobre uma parábola do fariseu e do publicano, né, e nessa parábola estava ali seguida assim, Jesus cumpriu o seguinte parábola, e contou, dois homens foram ao templo orar, e um deles fariseu e o outro publicano, um extremamente religioso, dogmático, e o outro totalmente repudiado, político, e aí diante de Deus, um vai falando assim, um se colocou em pé, em oração, eu te agradeço, porque não sou como os demais, não sou desonesto, não sou pecador, não adultero, e o outro falou, Senhor, sou pecador, me ajuda também, na minha humildade, não era uma falsa humildade, a Bíblia, que no final vai dizer assim, e lhes digo isso, que o cobrador de imposto, e não o fariseu, que voltou a casa justificada diante de Deus, pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e aqueles que se humilham serão exaltados, na verdade, quem é, não precisa dizer que é. Exatamente. Ambos estavam falando a verdade, ambos estavam falando a verdade, que é interessante, que ambos estavam falando a verdade, mas o que é interessante da gente ver, é a motivação, exatamente o que você colocou, né, na verdade, o que acontece com o fariseu aí, e esse é o exemplo clássico, que Jesus dá, é que ele, por fazer o que fazia, se orgulhar, ele se vê numa posição superior, isso aí, e quem dos dois ali é melhor? Ninguém, não existe, então, na verdade, o fariseu se acha melhor do que os outros, essa coisa do farisaísmo que Jesus odiava, porque não é pelo fato de você saber uma ou outra coisa a mais, não é pelo fato de você jejuar uma ou mais vezes, que você se torna melhor do que o outro, e tem muita gente que, de fato, se acha melhor do que outras pessoas, se colocam numa condição melhor, é aquilo de você olhar para o ser humano, de cima para baixo, Deus odeia isso, porque, na verdade, ninguém, e Paulo, quando ele fala, aquele texto de Efésios, Paulo, na verdade, ele se sentia, era isso que ele pensava, acerca de si, até pela própria condição dele, era assim que ele se via. Pois é, mas esse é o olhar da pessoa que sabe quem é Jesus, isso, porque quando eu não sei quem é Cristo, Cristo é santo, eu não sei que ele é santo, então eu acho que o santo sou eu, inclusive eu me acho superior aos outros, e vou até dizer, tem muita gente pior do que eu, eu estou muito bem, olha, eu achei que eu estava mal, mas olhando as pessoas ao meu lado, então quanto mais perto de Cristo você está, mais você percebe os seus erros, sem dúvida, e com o próximo, você passa a usar misericórdia, porque você recebeu a misericórdia do Senhor. Mas JR, muitas vezes o fato de você fazer todas as coisas certas, e você não errar, faz você ficar altivo, faz você julgar as pessoas, faz você achar que não é pela graça, mas esse aí é um desinformado, porque quem é que faz tudo certo? Ele não está informado, ele não ouviu a rádio hoje, está desinformado. A oportunidade com o Espírito Santo, ele vai sempre trazer a sua memória, quem você é, e quem ele é na sua vida. O confronto de Jesus com o jovem rico, é que marca bastante essa questão, que o jovem rico, era uma pessoa que ele se achava, aos olhos dele, uma pessoa extremamente exemplar, cumpria os mandamentos, e cumpria mesmo, fazia tudo, e Jesus chegou, e colocou ele diante de uma condição, que ele saiu triste, porque ali naquele momento, ele viu, puxa vida. O seu coração entrega a riqueza, você não quer abrir mão das coisas que são importantes para você. Eu gosto muito de falar sobre esse conceito de humildade, e às vezes a gente confunde, ver um cara que é humilde de verdade, e a gente olha para ele como se ele fosse soberbo. Você dizer que sabe fazer alguma coisa, não é soberba, é simplesmente ter o autorreconhecimento do que você é capaz de fazer. Por exemplo, você sabe mexer nesse microfone? Sei, sei. Para muitas pessoas, o fato de você dizer que sabe fazer aquilo, parece uma arrogância. E na verdade não é, é autoconhecimento. Então eu defendo sempre o seguinte, você tem que de fato ser quem você é. Se você sabe fazer, diga, eu sei fazer. Se você consegue fazer, diga, eu consigo fazer. Se não sabe também, porque ninguém sabe tudo. Pois é, pastor. Mas aí é diferente se eu falar assim, você sabe fazer isso, eu sei. E a resposta poderia ser, eu sei melhor do que os outros. Essa é a questão. Essa é a questão. É arrogância, né? O melhor do que os outros é que revela que você não sabe, né? A diferença entre a humildade e a soberba. É arrogância, é você achar que é o que não é. Olha, a primeira epístola de Paulo Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz ele, fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. Dois pontos. Aí começa. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, vírgula, dos quais eu sou o principal. É mais uma frase bíblica que revela que o indivíduo que a escreve, inspirado pelo Espírito Santo, reconhece quem é Deus na sua vida e quem ele é diante de Deus. A sua impureza, a sua fraqueza, as dificuldades, as suas lutas que ele enfrentou. Poxa, o apóstolo Paulo descreve as lutas, né gente? O problema, J.R., é que às vezes a gente esquece algumas questões. Por isso a gente sai da questão da humildade para a arrogância. Porque aí existem alguns métodos da questão da lembrança, né? Talvez essa seja a preocupação da ouvinte. Como é que a gente pode se livrar, a gente ser mais, policiar mais sobre essas questões, né? Porque a gente às vezes esquece quem é Deus verdadeiramente e a gente às vezes se coloca no lugar de Deus, na posição de Deus, né? A diferença, por exemplo, de João Batista, João Batista sabia quem ele era, ele falou, eu vim anunciar, eu não sou a luz, eu vim anunciar a luz. Então ele sabia, afirmava isso o tempo todo. Quando Jesus chegou, os discípulos dele foram lá, quem é você, no caso, saber identificar. Então, quer dizer, ele sabia realmente quem ele era e ele assumia essa condição. Duas visões que os ouvintes compartilham conosco aqui e eu queria ouvi-los. Uma, inclusive, ouvinte dizendo, J.R., bom dia, bom dia, meu queridão. Inclusive, tem muita gente que confunde rico com rude. Tem muito rico, humilde e pobre soberbo. É verdade. Humildade não tem a ver com pobreza. Nada a ver. Concordam? Nada a ver, nunca. Exatamente. É uma questão que é muito confundida. Foi até o exemplo que eu usei aqui no início. Não. Aí eu conheço, assim, conheço pessoas que têm um nível social bacana e, assim, com uma humildade extrema. Você nem acredita que aquela pessoa... Isso é uma vitória da alma. Assim como a soberba também é uma doença da alma. E não importa... Eu acho que está envolvido com a identidade da pessoa, né, J.R.? Quando você entende quem você é e aí você entende quem Deus é na sua vida e aí você sabe o que você faz porque para muitas pessoas ele é o que ele faz e para outras ele é o que ele tem e aí ele se acha no grau de superioridade. Mas eu acho que mesmo depois de um cristão muito tempo na palavra eu digo a você não é uma coisa fácil você identificar orgulho nas coisas que você faz. Você precisa realmente ter uma visão espiritual pedir ao Espírito Santo para manifestar porque às vezes você não sabe você não sabe não é que você não entenda quem é Deus que você não entenda é que você não sabe que esse tipo de manifestação que você está fazendo essa atitude é calcada no orgulho. Então é algo que você precisa disciplinar perceber talvez nem outras pessoas percebam mas o que é importante é que Deus pode te dar esse entendimento persiga essa humildade e você vai entender. Outra colocação que um ouvinte faz é o seguinte ela faz algumas ponderações sobre a postura do seu líder espiritual dizendo que é uma pessoa muito usada por Deus e tal mas é orgulhoso assim a fala dela né depois ela cita continuando a reflexão dela ele fala quando faz jejum e quando está no monte ela pergunta isso não seria uma forma de querer estar num patamar mais santo que os outros aí eu pergunto a vocês e peço a vocês o cuidado com isso porque é o seguinte a Bíblia diz que quando você está fazendo jejum foi o senhor que falou né reverendo Edson porque o cara fazia aquela cara de morto é mais ou menos como o cara que está em jejum combina uma reunião com você na hora do almoço se assenta com você pede para você fazer o pedido você pede o almoço e na hora que ele olha você diz não, não, não estou em jejum esse é um fariseu violento né você é um miserável de um do zoeira né enfim mas aí você tem esse dado o outro dado é o encorajamento é exatamente irmãos eu estou em jejum olha ontem eu vou orar no monte ou se não quiser orar no monte pode orar no quarto você vai orar na luta quando você qual a diferença entre quando você conta para você parecer que você é maior e quando você conta para encorajar e para dar exemplo tem uma linha muito tênue aí muito tênue porque pode ser e pode não ser então a gente tem que entender é uma questão de Deus a graça dele do que Deus entende porque a motivação é que vai determinar se é ou se não é não é o que eu digo só o espelho vai dizer isso é porque normalmente líder né o líder quer encorajar o seu povo né e as vezes é a intenção do coração tem uma galera gravando live direto no monte é a intenção me parece que a intenção é muito difícil você julgar a intenção do coração de uma pessoa então melhor que você consiga a gente pensa muito no fumo os boniúris né é melhor você pensar é a fumaça do bom direito é melhor você pensar que aquilo tá sendo pra edificação de uma igreja do que efetivamente achar que aquela pessoa tá querendo só se gabar então a atitude nossa também como cristão aquela pessoa que tá observando uma pessoa que parece ser uma questão orgulhosa que talvez seu entendimento crítico também tem que precisa passar pra uma atitude de perseguição você tem que guardar guarde o seu coração e as vezes a gente quer muito monitorar o outro denunciar o outro e a gente assim se a gente conseguir se monitorar a gente já vai conseguir ter um resultado muito bom essa fala é boa porque é muito o lugar do juiz já está ocupado vou lembrar que o ouvinte mais uma vez quem tá querendo é também mas esse ainda cabe gente com ele é porque o juiz o juiz é um só o acusador são vários mas o juiz é um só então quem quiser colocar assumir o lugar do juiz mas ao mesmo tempo o que eu entendo da fala dos nossos ouvintes aqui são reflexões importantes e acho que a gente precisa quando eu olho alguém que eu considero orgulhoso eu tenho que ver se eu não tô ficando e a outra coisa é orar pela pessoa né gente e até se tiver acesso pra dar uma palinha uma conversa importante né tem gente que não tem como nós estamos no microfone poderoso no público poderoso aqui e vale a pena colocar sempre isso pra nós líderes nós temos que fazer a nossa parte não é nós temos que agir com a modéstia devida com a simplicidade devida e seguindo o caminho do mestre porque o mestre ele nos convidou a aprender com ele então ele disse pra gente aprender com o que ele fez e Jesus não tinha determinados comportamentos então nós que temos uma posição de liderança de de muitas vezes de incentivo uma posição de influência precisamos fazer coisas que não deixem esse tipo de margem pras pessoas ficarem julgando o problema eu queria dar um testemunho de uma coisa que eu vivi há uns 26 anos mais ou menos atrás que eu encontrei um pastor em São Paulo numa palestra e tal ele disse pra mim falou assim pastora você tá muito orgulhosa eu olhei pra cara como assim eu sou uma pessoa muito humilde aí ele começou a rir ele falou exatamente isso então ele foi corajoso por falar a verdade pra mim eu não estava percebendo como isso estava entrando no meu coração e eu eu agradeci muito durante muitos anos na minha vida até hoje agradeço por ele ter sido a coragem de dizer isso pra mim agora eu tive que passar semanas e semanas refletindo como esse orgulho estava se manifestando na minha vida então quero dizer você que é uma realidade às vezes você reconhecer que o orgulho não é uma coisa fácil você reconhecer com maturidade pra ouvir também porque também às vezes até a verdade sem amor ela se torna crueldade também mas nós precisamos pensar essa é uma herança que veio no pacote do pecado então ela está aí doida pra se manifestar todo dia ela vem oferecendo pra nós um prato pra que se manifeste cabe a nós como Deus disse ao Caim cabe a nós dominar isso então nós precisamos olhar no espelho todos os dias que é a palavra e dominar não é uma coisa fácil pastor Edson já disse isso não é uma coisa fácil é algo contra o qual a gente luta todos os dias pra viver e seguir o exemplo de Jesus mas luta é pra vida toda exatamente mas ela não pode ser deixada de lado só mais difícil se torna porque há uma necessidade então onde há necessidade há terreno fértil pra que se manifeste então há uma necessidade em nós a cada momento de sermos reconhecidos que as pessoas nos olham de uma forma diferente então acaba sendo um terreno fértil pra que o orgulho e a arrogância tome conta do nosso coração retomar aquela coisa do líder eu não estou falando do líder pastor não porque o pai é líder o trabalho que tem diversas áreas da nossa vida então eventualmente você está no trabalho alguém diz assim já fiz o meu trabalho todo adiantei do próximo da semana seguinte já fez isso a pessoa se empenha se esforça no olhar de quem não quer trabalhar olha lá vai doze agora quer contar pra todo mundo o que ele está se exibindo é o olhar do outro às vezes a liderança quando vai dizer assim olha eu terminei de ler a bíblia toda se alguém me diz vou dizer pra vocês com sinceridade se alguém me diz terminei de ler a bíblia toda eu vou dar glória a Deus eu vou vomitar até o cabo entendeu eu considero isso uma benção se a pessoa me dissesse olha eu passei a semana passada durante os cinco dias úteis da semana eu fiz jejum durante x horas eu pessoalmente acho isso uma benção agora se a pessoa tivesse exibido pra mim não vai adiantar nada porque eu vou dar glória a Deus eu vou dar glória a Deus não vou dar glória a pessoa esse é que é o negócio quando a pessoa fala querendo se exibir ela quer glória a ela e não glória a Deus eu acho que a gente tem que aprender ainda que a pessoa queira se exibir ainda a glória a Deus fica sempre ao senhor e não a pessoa mas o líder precisa por uma questão de encorajamento aquela como é que aquela frase as palavras não sei o que mas o exemplo arrasta qual que é as palavras convencem os exemplos arrastam acho que é isso acho que essa é a boa boa frase essa aí então a pessoa diz o exemplo arrasta então de repente você chega e diz olha está acontecendo isso eu fiz a pessoa olha o pastor está indo o líder está indo a pastora está indo olha isso aí motiva a caminhada mas pode ser pode ser também um baita de um vaidoso pode ser mas Deus vai tomar conta dele exatamente Deus vai usar isso essa é maneira entendeu Pedro 3 tem um exemplo para a gente aprender com ele Pedro acaba de levantar o cidadão na entrada do templo e quando ele entra as pessoas querem idolatrar Pedro vocês estão malucos vocês estão loucos não peraí gente vocês estão achando o que que fui eu que curei esse cidadão não por favor e aí Pedro transfere a honra daquilo ali para quem deve e hoje nós corremos o risco ainda de achar que estamos curando alguém o burrinho lá o jumentinho que carregou Jesus há uma lenda que se conta de que o jumentinho que entrou sendo aplaudido numa semana na semana seguinte ele entra fica chateado porque ninguém aplaudiu então é só isso o ouvinte está falando que J.R. na novela da Record vai ouvinte vai meu Deus Jesus quando curava os enfermos na maioria das vezes ele falava vai não conte nada a ninguém do que aconteceu aqui então vamos lembrar na Bíblia vamos lembrar que a base é a Bíblia nem tudo eu não assisto a novela alguém aqui assiste ninguém assiste é engraçado ninguém assiste a novela ninguém assiste a novela ela tem audiência mas assim uma audiência de Marte deve ser mas é existem muitas coisas que são tiradas da própria Bíblia agora tem coisas que a gente tem que lembrar que é novela mas este aspecto é aquilo que os teólogos chamam de segredo messiânico Jesus não queria que o seu segredo messiânico fosse contado antes do tempo porque havia um tempo determinado como há um tempo determinado para todas as coisas então quando uma pessoa hoje diz senhora vem a nossa igreja que aqui tem milagres você pode reagir qualquer um de vocês pode dizer eu acho que não deve até porque se o milagre é feito pelo Espírito Santo depende dele não de mim mas também não quer dizer que Cristo fez isso nesse aspecto havia uma questão teológica envolvida que você vai ler por esse prisma porque depois você vai vendo que as coisas vão sendo contadas mas ele mesmo nunca pediu que ninguém contasse para ninguém que ele fez isso é verdade é isso gente então quer dizer é isso o pastor Carlos pensou pensou nós temos momentos lembra lembra é para lembrar mesmo que Jesus mandou o cara ir contar para a família ir contar para os amigos você tem os dois momentos cada arena volta para a sua família porque ele tinha sido abandonado queria seguir a Jesus porque ele tinha se abandonado Jesus falou volta para a família volta para os seus vai lá viva a sua vida lá quando você tem a ideia do cara que vai ao sacerdote está cumprindo o trâmite da lei que é um passo a passo porque esses que eram marginalizados precisavam disso Jesus estava na sua independente de ser Deus não usurpou de ser igual a Deus mas se esvaziou já quem diga que isso é uma jogada de marketing sabia quem era e aí conseguiu se desvaziar no momento e tomou sua posição novamente depois da ressurreição foi assunto aos céus e esse é o nosso papel como ministro o cuidado que a gente tem que ter as pessoas tem que analisar também ser crítico de apontar também motivação do coração pertence ao senhor Filipenses capítulo 2 versículo 5 tem de em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus pois ele subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz estou indo até o o versículo 8 e nós vamos até o 11 pelo que também Deus o exaltou e sobremaneira exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que o nome de Jesus se dobre em todo o joelho e nos céus na terra e debaixo da terra toda a língua confessa que Jesus Cristo é o senhor para a glória de Deus Pai então veja que até esse processo de esvaziamento é para a glória de Deus Pai todo esse processo como a gente tem que aprender ela traz exaltação ele se humilhou e Deus lhe deu o nome que é sobre todo o nome na verdade tudo vem dele queridos obrigado viu palavra boa de cada um de vocês todos nós aprendemos bastante hoje aqui sobre esse assunto e fica o exemplo Jesus se esvaziou nós vamos vendo que os apóstolos bíblicos eles também se esvaziaram fica para todos nós esse exemplo de tomar o lugar de servo conforme diz a palavra este é o debate noventa e três com J.R. Varga na noventa e três FM e a hashtag hashtag seleção debate noventa e três você pode indicar os nomes de debatedores que você quer que integre a seleção do nosso debate noventa e três para uma grande partida de futebol no dia vinte e um de dezembro é um jogo beneficente nós vamos estar ajudando várias instituições sociais sociais que carecem dessa ajuda especificamente com doação de alimentos não perecíveis nós vamos dar mais informações nos próximos dias mas pra gente montar esse time nós estamos querendo a sua participação então você pode indicar debatedores que você conhece e que você gostaria de ver em campo alguns que você diz assim esse eu acho que joga e também aqueles e diz ah esse aí não joga não nós vamos ter os pastores aqui debatedores os esposos das pastoras vamos ter também alguns cantores integrando aqui o nosso time e a seleção já está sendo montada mande pra gente hashtag seleção debate noventa e três e na sequência o nome de quem você está indicando a gente está juntando aqui já temos mais de quarenta nomes Marcela ao todo acho que tem isso por aí em torno disso em torno disso e para as debatedoras nós vamos ter aqui um torneio de penalidades entendeu então você pode também indicar as pastoras ou psicólogas debatedoras né Marcela as debatedoras nem todas são pastoras algumas estão aqui atuam em outras áreas mas os ouvintes podem também indicá-las e nós teremos ali no gol um goleiro profissional para agarrar o pênalti das meninas para agarrar o pênalti é para ser sério aí não vale é para ser sério eu já comecei a pular e não vale porque que vai agarrar no gol de vocês são os debatedores ué mas você eu achei que era melhor né não claro que não a gente suda e vai tentar vocês querem o que? o Elvis Breves? fazer um gol pode ser o Elvis no gol é pode ser o pastor Elvis no gol das meninas pastor e depois o zoeira sou eu sou sua amiga depois quem zoa sou eu um beijo para o senhor mas que botar um goleiro profissional é brincadeira né não mas eu achei eu achei que vocês fossem preferir ah engraçadinho então vamos botar um goleiro profissional no time adversário de vocês olha seria ótimo eu preferiria eu preferiria eu gosto de jogo sério eu gosto se eu tiver eu gosto de jogo sério ele quer escalar mais de 40 debatedores presta atenção porque aí vocês vão jogar tipo 3 minutos cada um e olha lá é muito tempo de jogo aí ele quer um jogo sério 25 minutos para cada lado então é um jogo sério quanto tempo um jogador mas para quem não está acostumado mas é só bater chutar para o gol um goleiro profissional então você é contra claro pastora Vigina também é contra era o César então agora não vai poder mais ser o Césinha não César eu gosto muito de César 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 é parceiro é porque o César é amigo dela aí o César vai dar uma força para ela não 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 já está resolvido estão sendo indicadas aqui a pastora Flor de Lis acabou de ser indicada aqui a canela de fogo a bola ninguém pega essa bola canela de fogo olha aqui está muita gente sendo indicada aqui está indicando aqui também o nosso queridíssimo pastor Gilmar está sendo aqui indicado vamos ver tem que botar aqui hashtag seleção debate 93 tanto de meninas quanto de meninos já temos o técnico do time masculino eu vou revelar daqui a pouquinho no final o técnico do time masculino poderia dar uma dica para as meninas para terem o pênalti excelente batedor excelente e ó divide ajuda pensa num cara bom para bater especialmente falta pênalti eu não me lembro mas falta então presta atenção o time é do debate 93 tanto das meninas quanto dos meninos então ele pode indicar tudo bem sei lá um minuto antes não sei vai resolver para todo mundo mas você quer que dê informação para todos óbvio para as meninas e para os meninos não é só para quem atua dentro do programa não quem falou que eu vou bater pênalti não vai não eu vou estar fazendo transmissão indica mas eu defendo as meninas indica Marcelo eu defendo as meninas não eu vou estar fazendo a transmissão a única parte que eu estou gostando disso é que o time vai ter 40 pessoas é por aí hashtag olha ouvinte presta atenção tem gente indicando aqui sem a hashtag só vale com a hashtag hashtag seleção debate 93 aí depois você coloca o nomezinho estão perguntando se eu jogo todo ano eu jogo vou contar mais uma vez para o ouvinte que não acompanha a gente nos dois últimos dias lembra daquela coisa que a gente tem do amiguinho que é o dono da bola que aí quando a mãe chama para almoçar ele leva a bola e acaba o jogo já estou percebendo o JR é o dono da bola eu acho que ele é o técnico do time eu não sou técnico ele já falou aqui ele é o eu selecionei o técnico ele só não é o presidente porque ele arrumou um presidente ontem que é o pastor o Zé Magalhães que vai de terno eu sou anda de terno eu sou anda de terno é o pastor Zé Magalhães eu falei pra ele não apareça sem terno o presidente tem que andar de terno o pastor Zé Magalhães é o cartola é o presidente mas o dono da bola eu sou o diretor executivo eu já sei até onde o JR joga é o dono da bola já sei até qual é a posição dele é indicação para Leia Mendonça Leia Mendonça Leia joga hein o Sérgio vai estar no nosso time vai estar no time o pastor Sérgio o marido dela vai estar no nosso time já já foi escalado é já foi escalado olha como tem gente aqui então vamos ver o que nos aguarda no dia 21 de dezembro muito bem muito bem eu prometo que eu vou mostrar tudo vamos fazer live vamos fazer tudo vamos fazer live vamos fazer tudo né qual posição Marcelo atrás das câmeras filmando tudo pessoal falando aqui para as meninas fazerem jornalista coreografia acho que não né não coreografia aqueles que não sabem chutar podem fazer coreografia vão estar lá só gritando aí estão indicando aqui Marcela Bastos valei muito bem a minha posição é jornalista valei muito bem parabéns o pessoal está indicando está vendo está indicando vocês mas se te indicarem você vai ter que ir eu indico Marcela Bastos se te indicarem você vai ter que ir agora o pênalti vai ser com bola de vôlei para ficar mais fácil melhor né porque a outra bola é pesada é pesada aquela bola é mais leve eu acho que tem algumas pessoas que podem não estar acostumadas não sei a bola é pesada ou então fala de futebol de salão mas ela não rola no gramado não sei né a de futebol de salão é mais leve vamos testar futebol de salão é mas não mas acho que ela é pelo menos era que eu jogava numa trave gigantesca a bolinha de futebol de salão a cara que as meninas pra que goleiro sem goleiro então daqui a pouco vai poder vamos embora estamos juntos no debate 93 olha gente um assaltante foi morto após roubar uma joalheria e fazer uma idosa refém na manhã de ontem lá em Valença segundo a polícia militar o acusado fez menção de atirar nos policiais e na mulher e por isso os policiais efetuaram um disparo contra ele a ação da polícia foi aplaudida pela população local e é essa reação que tem sido motivo de discussão e divisão de opiniões há quem diga que a população não poderia se alegrar com a morte de alguém e outros que afirmam que a reação positiva ao ato foi pela preservação da vida da senhora e nós perguntamos qual é a sua opinião? eu quero começar ouvindo a nossa menina da mesa de hoje porque este episódio que deve ser de conhecimento de todos já não sei se todos aqui acompanharam os nossos ouvintes acompanharam e é uma questão assim foi todo mundo viu né ao vivo né quer dizer câmeras por todos os lados e a senhora caiu né o que deu o que aconteceu na verdade foi por algum motivo ela caiu ela caiu ela tropeçou ela tropeçou e caiu foi isso que aconteceu então imagina que situação essa senhora de né essa senhora 83 anos 83 anos Dona Tereza de Jesus que covardia né J.R. eu acho que existe a questão da do 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 de você do assalto existe realmente a coisa errada mas existe o o o passar dos limites né o desrespeito a tudo que você considera algo razoável né então eu achei que o fato da reação dos policiais de terem imediatamente né atendida a uma situação que ela caiu e eles atiraram não consigo imaginar de que maneira eles estariam saído dessa situação então acho que as pessoas querem aplaudir uma reação em que na verdade o que estava tentando ser salva ali era aquela senhora nós vimos aqui eu vi a cena mais de uma vez e até agora eu ainda estou refletindo sobre aquilo que eu assisti é um rapaz se eu não me engano de 24 24 anos e uma senhora de 83 e 3 anos claro que a atitude do rapaz é uma atitude agressiva uma atitude covarde porque ele pega uma senhorinha de 83 sem nenhuma condição ela tropeça e cai por não ter condição física e o policial acaba executando ele ali na verdade do ponto de vista da segurança pública não havia necessidade daquele garoto morrer o abate dele foi reflexo da condição emocional dos policiais ali o rapaz caído no chão quando ele toma o primeiro tiro se a gente tem uma polícia não sei talvez um pouco mais bem preparada emocionalmente aquele rapaz teria sido imobilizado mas a população ela está reagindo de uma forma emocional isso me preocupa porque não é só a questão da segurança pública é óbvio que um um bandido um assaltante um marginal que troca tiros com a polícia ele está correndo risco de morrer assim como o policial ao aceitar a profissão ele também corre riscos mas a gente tem que pensar sobre aquela cena de ontem porque a população ela aplaude o que nós vimos na televisão que é praticamente uma execução e isso pode se tornar uma uma conduta normal eu vi o depoimento de um médico mais tarde e o médico aplaudiu a atitude do policial e o médico o colega que estava do lado repreendeu porque segue na questão da liberação das armas a gente está andando por um caminho que pode ser um caminho muito perigoso nós estamos começando a provar algumas coisas que não deveríamos ficar tão felizes quando acontece nós não somos a favor da morte de ninguém mas eu acredito muito também a sociedade está vivendo um momento tão tão fugaz da sociedade que eles já estão nem pela morte mas o dano que poderia ter causado também se esse menino também ali em volta ali e assim a polícia trabalha numa situação de extremo risco o tempo todo limite eu quero até parabenizar aqui os nossos policiais do estado do Rio de Janeiro os policiais não somos a favor da morte mas assim o que eles têm feito para preservar a nossa segurança a polícia militar do Rio polícia civil do Rio de Janeiro do Brasil que Deus abençoe e guarde vocês e dê sabedoria para agir de uma forma sábia numa conduta sábia para fazer com que a proteção da nossa população seja a mais eficaz possível Deus abençoe vocês para mim eu acho que a morte não deveria ter sido aplaudida a morte de qualquer pessoa a gente não deve aplaudir a morte mas a questão é como a gente está vivendo mesmo a sensação de insegurança ela é muito forte isso leva a gente a querer a solução da situação quando a gente aplaude a morte a gente está dizendo não eu concordo com a pena de morte é isso que a gente está dizendo exatamente é essa questão que a gente está dizendo e por isso eu acho que não deveria ser aplaudido eu acho que deveria ser aplaudido a polícia preparada uma polícia que chegue e mobilize que prenda a pessoa e que dê uma outra oportunidade o senhor não acha que a gente tenha aqui dois negócios um é quem está perto quem está ao vivo na hora reação de quem está perto emocional e a reação de quem está longe as duas reações são assim o que está perto ele está na pressão eu imagino assim nem todos aplaudiram essas reportagens são assim e a população aplaudiu entrevistaram todos tem câmera mostrando tem registro então tem esse negócio todo mundo aplaudiu não é todo mundo não mas você a ação de ter vencido pode ser esse é um dado o outro dado é aquela pessoa que é menos um no mundo esse é o que está longe e a gente tem que estar entre o perto e o longe que agora está todo mundo longe para tentar assim o que significa isso está falando é a favor da pena de morte ou o outro lado está resolvendo um problema que poderia ser mais grave terceiro será que todo mundo que aplaudiu imediatamente após o tiro identificou que o bandido morreu porque ele poderia ter sido alvejado só neutralizou então sim no momento que é imediato o aplauso que a gente vê é um cara andando em direção ao corpo e aplaudindo esse é o que a gente vê não é isso? eu estou enganado eu sei que o senhor viu quantas vezes aí pastor Carlos na verdade as pessoas começaram o rapaz se aproximou com a câmera não, aí na frente desse cara da câmera vai um cara na frente assim eu não sei se vocês perceberam quantos tiros aquele policial deu no garoto não, não vi mas não foi um só e isso é o que me preocupa você imobilizar é uma coisa ele aquele policial por conta de uma questão emocional ele deu vários tiros eu não me lembro quantos mas ele deu vários tiros no bandido no marginal é um marginal que sai com uma arma para a rua ele sabe que pode morrer na rua todo bandido sabe disso assim como um policial também sai e não sabe se volta mas é o risco da profissão marginal que ele escolheu vamos dizer assim agora me preocupa é a cena a repercussão a reação das pessoas ouvintes opinando então vou lendo aqui a gente vai interagindo Deus é amor mas também a justiça estou lendo opiniões de ouvintes só colhe o bem aquele que planta o bem parabéns aos policiais precisamos de mais deles preparados temos que aplaudir já pensou se erra e atira na senhora diz aqui esse querido ouvinte outro ouvinte dizendo o seguinte se o policial não matasse e prendesse não ia demorar e se não prendesse não matasse e prendesse e prendesse ao invés de matar prender não ia demorar esse policial ia estar solto esse bandido ia estar solto desculpe pastor o policial agiu certíssimo é a senhora que passou o susto os policiais que morrem na mão desses bandidos eu concordo com pena de morte sim outro ouvinte o aplauso foi pela vida como imobilizar um bandido armado pergunta aqui um ouvinte outro ouvinte concordo plenamente com os debatedores se a idosa tivesse sido alvejada por algum tiro com certeza os policiais não seriam aplaudidos e sim muito criticados outro ouvinte falar de um microfone é fácil existe o caminho certo e errado o meliante fez a escolha dele e o PM salvou a vida de uma pessoa de bem outro ouvinte dizendo que dois ouvintes aqui até agora que eu já li dizendo que os policiais foram a casa dessa senhora e levaram flores pra ela Deus não tem prazer na morte do ímpio o desfecho desse caso poderia ser diferente afinal é uma alma e a palavra diz que todas as almas são minhas a que pecar essa morrerá lamentável não sou a favor da pena de morte de ninguém diz aqui outro ouvinte outro ouvinte dizendo o seguinte eu concordo que é uma execução mas tem que haver uma reação trágica porque se fosse preso logo estaria solto se não houver uma estratégia rígida no começo pra eles perceberem que se fizerem vai ter uma reação da polícia que se a gente não tá sempre que se a gente tiver sempre com pena nós vamos ver só os inocentes mortos tô lendo aqui gente opinião dos nossos ouvintes tem mais tem mais tem mais aqui o ouvinte dizendo em fevereiro meu avô de oitenta e sete anos levou um tiro no peito de um traficante que queria somente atrasar a polícia não me alegrei com a morte desse rapaz mas sei que eles não ligam se tiver que matar infelizmente esse caminho que ele seguiu é um caminho de morte outro ouvinte eu acredito que a morte não foi aplaudida mas a reação dos policiais pena de morte pra todos STF diz aqui o ouvinte vamos levar em consideração que era o rapaz que rapaz também estava armado e a queda da senhora podia levá-lo a atirar nela ou até mesmo nos policiais acho que o aplauso foi pelo desfecho tá chegando a opinião de todo lado aqui basta você pegar o código da ação policial e analisar isso tecnicamente é claro que a gente vai ficar discutindo isso isso é uma discussão interminável porque tem emoção envolvida e não apenas a técnica e quando você põe a emoção foi o que o policial fez a reação dele é clara é óbvia de quem está ali emocionado ou envolvido emocionalmente e ele fez o que fez por causa da condição emocional mas tecnicamente não é o processo mas eu acho que o nexo causal né você fala no direito que o nexo causal então se você tirasse a situação dele ter colocado aquela senhora como refém aquilo não teria acontecido e a gente tem que levar em consideração que a reação de uma pessoa diante de uma situação de fato e de direito de fato você precisa entender que aquela pessoa está dentro daquela situação então você julgar uma situação talvez que você não tivesse levado a uma pressão é muito complicado o cara estava ali tinha que fazer uma reação imediata tinha que fazer algo mais assertivo possível você lembra daquela policial em São Paulo que estava na porta do colégio o bandido muito diferente pera um minutinho eu falei alguma coisa que é igual eu falei pastor falei pastor é Virgínia falei pastor Edson falei pastor Carlos não falei que é igual vocês lembram daquele episódio lembramos que é um episódio em que o camarada veio o ouvinte vai lembrar o camarada veio anunciou alguma coisa que o áudio não aparece depois vem um outro áudio que essas coisas estão assim parece um áudio porque aparece outro e aí ela reagiu ali imediatamente então você tem uma situação completamente diferente como disse o pastor Carlos mas ambas envolvem um bandido uma reação um policial ali o bandido estava tirando a reação não resta dúvida a reação é esse ponto por exemplo quando o governador eleito diz que vai ter sniper segundo as informações que eu ouvi aí ele está indo para Israel se já foi para comprar o drone que atira ele não vai comprar vai lá para enfim e tal e aí ele disse que os bandidos se estiverem com com fuzil fuzil na mão serão mortos aí a menina da 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 jornalista mas o pessoal estiver com guarda-chuva né aí piada meme para tudo quanto é lado mas aí ele diz que a gente vai atirar então nós estamos falando de uma ação que vai vai ser iniciada no próximo ano agora que vai ter muito mais atitude em relação a isso sem dúvida e o que é provável que produzirá reações também na mesmo nível ou o que se espera é que eles fiquem aquados não sei se esse processo como é que ele vai ser não vamos acompanhar claro mas o fato é que nós é provável que nós vejamos mais cenas como essa que aconteceu ontem na verdade o que ele teria que mudar são as nossas leis né precisando ser mais mais rigorosas e o policial está exposto ao tempo todo ao risco ao perigo ao confronto é muito difícil é muito difícil julgar uma pessoa hoje num estado de guerra na verdade o que a gente tem aqui não é um estado é um estado de guerra não o policial e na verdade nós mexemos no assunto da ordem do dia no estado do Rio de Janeiro isso aí divide a população e não sei se meio a meio mas esse é o assunto do dia e se você perguntar agora quem é a favor de abater o garoto eu vivo dentro desse contexto e eu não quero mais andar de guarda-chuva de jeito nenhum porque eu vivo numa região onde certamente seria abatido se eu tiver com guarda-chuva desses grandes na mão tipo o bengalo então esse é o assunto do dia e o que nós precisamos e a nossa discussão aqui é a nossa relação nós sentados em casa eu quando vi aquela aquela cena qual é a minha reação diante daquilo o que que eu penso daquilo ali então é isso que nós precisamos pensar porque tá crescendo dentro da população tá crescendo dentro de nós um sentimento de justiça com as próprias mãos de justiça a qualquer custo de matar ele tem que morrer a gente não sabe quem é do outro lado a gente não tem essas informações sabe que é criminoso mas nós estamos chegando a essas conclusões isso é perigoso eu preciso encerrar por causa da sociedade feudal da hora mas dizer pra vocês o seguinte tem várias mães de meninos envolvidos no crime acompanhando a gente agora e é necessário que haja muito clamor a Deus por essas vidas e a gente e ao mesmo tempo a coisa que a gente já fez aqui várias vezes nós temos orado até foi comigo né pastora Virginia acompanhar alguns pastores me acompanharam nós fomos aqui na guarda municipal pra orar pela liderança da guarda temos orado aqui também temos orado aqui pelos policiais pelos policiais pelo pessoal que vem Brasil inteiro não força nacional força a força a força nacional enfim todas as forças militares porque é uma área meu Deus do céu e eu nunca me esqueço daquela ouvinte Marcela que é a esposa né que ela ela ora passando a roupa a farda do marido e eu sabe passar a roupa é uma coisa que eu sei então é um negócio pesado e ela será como é que vai ser se vai ser alvejada se essa farda vai ser alvejada é muito difícil pra todo mundo nós precisamos orar muito e as opiniões claro são livres cada um tem a sua opinião é livre pra poder opinar e claro também pra assumir a responsabilidade muito obrigado aqui aos nossos queridos ilustres debatedores assunto difícil não é fácil pra ninguém pastora Virginia obrigado um abraço obrigado Jotar é uma benção estar aqui com vocês obrigado a todo o pessoal da igreja semente e fogo da cura interior Deus te abençoe Deus te abençoe querido pastor Carlos Pedro obrigado um abraço eu é que agradeço o privilégio a oportunidade de estar aqui um grande abraço a toda a nossa igreja no complexo alemão a todos os moradores ali gente boa gente crente gente trabalhadora que Deus abençoe nos guarde o pessoal da maré que está sofrendo um pouco essa semana que Deus abençoe a todos grande abraço a Kate obrigado abraço eu que agradeço Jotar um abraço muito especial pra todo o povo lá da igreja presbiteria na luz lá no complexo do alemão esse povo amado povo de Deus um abraço especial pra minha esposa Sônia pras minhas filhas André e Ellen pro meu netinho Andrei que completou dez meses coisa linda um abraço aí pra Philadelphia Campo Grande esse povo lindo e maravilhoso aí meu pastor Daniel e que Deus me abençoe aí nossa nação Rio de Janeiro em nome de Jesus maravilha Marcela Bastos vamos dar parabéns aqui os ouvintes enviaram pastor missionário R.R. Soares da Igreja da Graça e a Iris Alves que é a esposa do pastor Daniel Silva da PIB do Flamengo grande abraço aos indicados de hoje vou ler só os de hoje tá gente porque teve gente que indicou já pastores que já foram indicados ontem você tá fazendo a de hoje os novos indicados os novos indicados quem foi indicado hoje já havia sido indicado as meninas começaram aí então pastora Carla Regina pastora Flor de Lis pastor Gilmar a pastora Lé Mendonça o Sérgio do Bocage a pastora Virginia Estevam a pastora Elisete Malafaia o pastor Rodrigo Lourenço o pastor Eduardo Merêncio a Rosane Félix e teve gente aí Rosane joga a Rosane? joga e teve gente aí dizendo me indicou mas eu volto a repetir eu vou jogar como jornalista não, mas nós temos uma equipe não vou jogar eu vou nós temos uma equipe sou eu jornalista temos outros jornalistas que poderão participar a jornalista destacada não, nós já vamos resolver isso já beijo, tchau muito bem e atenção minha gente eu falo hoje do amanhã, né agora não dá mais tempo amanhã eu falo amanhã eu falo é por causa do tempo o Cid já tá aqui eu tô no horário do Cid aqui faz tempo que eu tô no horário do Cid amanhã vamos orar minha gente vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração pedindo a Deus a sua misericórdia e graça vamos orar vamos orar pelos enfermos vamos orar pelos enlutados a cura dos enfermos consola os corações enlutados vamos orar minha gente pelo nosso estado pelo nosso Brasil vamos orar pela cidade de Valença que amanheceu ontem de um jeito e dormiu de outro jeito a cidade tá agitada os ouvintes de lá me contando como a cidade tá agitada as pessoas nervosas nunca aconteceu isso antes então fica realmente um drama pra cidades do interior que tem vivenciado crimes muito comuns nas cidades grandes e metrópoles como nós temos vamos orar por todos em nome de Jesus pai querido pai bendito nós te agradecemos pela tua graça pela tua bondade pelo teu amor sobre as nossas vidas pedimos senhor que tu abençoe senhor a cidade de Valença senhor abençoe senhor os policiais do estado do Rio de Janeiro abençoe senhor a nossa cidade abençoe senhor os pastores que aniversariaram senhor hoje ó pai reverendo R.R. Soares pastor Iris Alves senhor que tu esteja abençoando sustentando os teus servos e o ministério dele abençoe abençoe essa rádio no nome de Jesus que nós oramos amém senhor que Deus se abençoe você acabou de ouvir debate 93 tchau 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 A CIDADE NO BRASIL